oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou cigano igor o nosso tema de hoje é alguém percebeu que tentar te esquecer é inútil eu vou revelar para vocês iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que é uma tiragem intuitiva generalizada pode combinar ou não com a sua realidade tá pessoal quero lembrar vocês também da nossa promoção aonde eu siga no igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda sábado tá de 9 horas 17 horas tá pessoal de segunda sábado ok resposta essa que pode ser dada via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo você vai entrar em contato você vai receber uma mensagem automática informando passo a passo que você deve fazer para poder receber o atendimento tá bom quero lembrar também a vocês que fazemos e desfazemos opa alguém vai casar aí fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa muita gente conseguindo aí resolução na sua vida amorosa através do nosso canal isso é muito gratificante tá a energia da mesa hoje é de uma entidade que eu amo de paixão é uma entidade que sempre 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 me ajudou e continua me ajudando tá bom falo pra vocês energia da mesa hoje é da ciganinha coloque três vezes a palavra ativar ativa energia da ciganinha na sua vida que a ciganinha possa trazer prosperidade amor felicidade para todos vocês todos os oráculos são preparados antes da nossa tiragem começar por isso que eu não fico aqui horas embaralhando entendeu enrolando vocês bom então vamos dar início a nossa tiragem de hoje tá escolha o montinho com calma faça sua escolha com responsabilidade não tome decisões sem passar por uma consulta tá bom uma consulta com a sua energia bom alguém percebeu e tentar te esquecer é inútil e eu vou revelar para vocês iniciais do nome sobrenome do apelido opção no cristal vermelho opção 2 ao cristal dourado opção 3 ao o cristal da cor roxa se não conseguiu escolher de uma pausa no vídeo tá pessoal para você que escolheu o cristal vermelho vamos dar início a nossa tiragem de hoje traz para cá sua energia mentaliza essa pessoa e vamos lá para você que escolheu o cristal vermelho primeiro eu vou ler para quem está afastado ou afastada para quem já teve um relacionamento com esse ser humano já foi casado casada ou já morou junto sete de ouro sete de ouro fala pra gente que essa pessoa aqui que entendeu que tentar te esquecer é inútil é uma pessoa que hoje hoje vibra uma energia de esperança de vontade de se dedicar a você isso mesmo é uma pessoa que entende que apesar do tempo apesar do afastamento esse ser humano acredita que você não esqueceu a pessoa dele ou dela e por isso essa pessoa vibra uma energia forte tá uma energia de dedicação de superação de obstáculo o que que isso quer dizer cigano quer dizer que para você que está afastado ou afastada de alguém essa pessoa que tem a pretensão de eliminar qualquer tipo de dúvida de mágoa qualquer tipo de decepção que você teve com ele ou com ela e tem a pretensão de uma reaproximação entenda essa pessoa sabe que pode ter te magoado de alguma forma tá então essa pessoa vai agir com cautela porém essa pessoa hoje não perdeu a esperança e acredita muito que vocês ainda podem ter um relacionamento o três de ouros fala que essa pessoa aqui entende que para poder se aproximar de você tem que ter uma transformação essa pessoa precisa mudar alguma coisa precisa tomar algum tipo de decisão para deixar as coisas florescerem e essa pessoa tem essa pretensão essa pessoa que tem desejo de retomar a relação para quem está afastado ou afastada tem uma terceira pessoa que atrapalha você está porém essa pessoa sabe o que é melhor para ele ou para ela está prestes a tomar algum tipo de decisão que vai sim te beneficiar essa pessoa aqui vai trabalhar para poder ter uma aproximação com você uma aproximação essa pessoa acredita muito que se fizer isso você vai corresponder esse ser humano tem a consciência que você pode pode e ainda gosta dele ou ainda tem esperança que você possa gostar dele novamente ou dela tá no momento essa pessoa não vive uma boa situação com esse distanciamento e por não viver uma boa situação essa pessoa fez uma reflexão anda fazendo reflexões e nessas reflexões que essa pessoa anda fazendo essa pessoa entende que foi culpado por estar passando pelo que está passando nesse momento por isso essa pessoa tem como objetivo uma aproximação novamente uma reaproximação essa pessoa sabe que para ter a felicidade com você só depende dele ou dela tá gente então essa pessoa que tem a pretensão sim de agir e vejo isso essa pessoa fazendo nos próximos dias é um ser humano que quando pensa em você pensa ainda com esperança tá e com uma vontade de corrigir algum tipo de erro oito de paus fala pra gente que essa pessoa tem uma paixão por você tem amor tem muito desejo sexual realmente está longe de você geograficamente ou de estado de país ou até mesmo de cidade tá e para quem está na mesma cidade essa pessoa está longe de você mentalmente sete de copas fala que essa pessoa pode estar casada ou casado com alguém pode estar morando com alguém porém não tem amor por essa pessoa e sim quer tomar algum tipo de decisão aonde vai beneficiar você porque essa pessoa tem dúvidas no relacionamento que ele ou ela possa estar no momento se você sabe que ele não tem ninguém ou ela não tem ninguém é porque já acabou o relacionamento o as de ouro fala que essa pessoa vem aqui tá tentando trazer uma estabilidade para você porque percebeu que tentar te esquecer é inútil é impossível te esquecer você marcou e marca a vida dessa pessoa e esse ser humano vai criar uma nova oportunidade para demonstrar para você que pode sim te fazer feliz tá essa pessoa tá muito positivo ou positiva para criar uma possibilidade vocês terem algo novo o cinco de paus fala que essa pessoa que vem remando a vida de forma errada vive conflitos vive muita briga no relacionamento que está e essa pessoa por viver nesse conflito só está fazendo meditação está fazendo reflexões e com isso está descobrindo realmente quem ama quem quer quem deseja por isso que te esquecer para essa pessoa é uma coisa inútil é quase impossível e essa leitura foi para quem está afastado afastado já teve um relacionamento sério com essa pessoa já foi namorada ou namorado já morou junto já foi casado casado agora eu vou fazer leitura para quem está morando com essa pessoa é casado é casada essa pessoa entende que tentar te esquecer é inútil para você que vive esse relacionamento sério o set de ouro fala que essa pessoa aqui te ama sabe o seu valor tá e vai se dedicar a você porque tem a consciência que não consegue te esquecer então essa pessoa vai criar bons momentos e vai tentar melhorar o jeito de ser com você porque tá descobrindo que você é a pessoa que ele ou ela ama o três de ouros fala que essa pessoa vai ter sucesso e demonstrar amor vai te trazer alegria e vai transformar a relação de vocês então pra vocês que vivem um relacionamento sério a tendência agora que melhore seu relacionamento com esse ser humano que resolveu está resolvendo realmente é te dá valor o oito de espadas fala que essa pessoa aqui é sabe que errou com você sabe que vem te deixando triste sabe que vem um relacionamento com um pouco de distanciamento uma pessoa frio frio mas vai melhorar porque passou por reflexão e sabe que tem que demonstrar que te ama tem que te valorizar porque não consegue te esquecer por mais que contente ficar frio fria não consegue sete de copas fala que essa pessoa aqui tinha dúvidas né se você estava gostando de alguém ou estava se envolvendo com alguém agora essa pessoa entende que você é você vê ele é dela e essa pessoa vai sim se relacionar com você como era antes nem melhoras nem estabilidade vem felicidade vem nova oportunidade de desejo realizado entre vocês aonde o casal vai sim normalizar essa relação porque vinha de forma errada vinha com muitas briguinhas muitas terceiras pessoas atrapalhando no relacionamento de vocês e isso realmente atrapalhava totalmente a energia de vocês mas eu vejo um período de melhora é o que a ciganinha fala para você que é casado ou casada ou namora sério ou você mora com essa pessoa tá vem novas melhoras aí pra você que está solteira ou solteiro conhecendo alguém ou já conhece alguém tá uma pessoa tenta te esquecer mas é inútil tá você nunca teve nada sério com essa pessoa e essa pessoa tenta te esquecer mas não consegue pode ser alguém que está conhecendo ou alguém que você já conhece sete de ouros fala que vocês vão ter envolvimento sim tá essa pessoa vai querer esse relacionamento vai se dedicar a você eu vejo superando algum tipo de obstáculo que vocês vão passando né falta de interesse essa pessoa vai demonstrar mais deseja mergulhar nessa aventura e ao mergulhar nessa aventura isso vai virar realmente um relacionamento que eu vejo alegrias eu vejo aí uma transição uma transição entre vocês aonde vocês vão combinar quando vocês menos perceberem vão estar no movimento com essa pessoa sério essa pessoa uma pessoa que age devagar porque já passou por certas certos traumas né e agora essa pessoa vai arriscar com você eu vejo muita paixão muito desejo eu vejo um movimento acontecendo entre vocês naturalmente para quem sabe que essa pessoa tem alguém é um triângulo com a teto um quenteto não importa essa pessoa vai se permitir se envolver com você tá e quando menos perceber vai estar totalmente envolvido para quem sabe que a pessoa não tem ninguém essa pessoa se separou de alguém recentemente e vocês vão entrar no relacionamento com estabilidade com amor só cuidado para não falar demais da sua vida para os outros salve a ciganinha coloque três vezes o número 7 a palavra ativar nos comentários ative a energia da ciganinha na sua vida qual é o conselho do coração conselho do amor para essa situação no cristal vermelho alguém próximo ama você olha que gostoso vou revelar para vocês iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que se não combinar com a sua realidade não tem problema pessoal é uma tiragem para várias energias pode combinar ou não com você normal tá a letra é só um tecido a mais que eu estou usando não quer dizer que essa letra não sair não é para você como sempre eu tiro seis letras para cada opção primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa letra l a na segunda letra temos a letra f a terceira letra l a letra m opa quarta letra temos a letra k quinta letra temos a letra o do nome sobrenome do apelido dessa pessoa e a sexta letrinha a letra t eu sou o cigano igor se não combinou com a sua realidade você pode assistir qualquer outra opção não tem problema nenhum quer que isso se concretize que foi falado aqui você acredita então compartilha esse vídeo com seus amigos ajuda o crescimento do canal que a espiritualidade te ajuda é uma troca né manda esse vídeo para seu amigo da sua amiga coloca nos grupos e veja o milagre acontecendo coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da ciganinha na sua vida pessoal participe das nossas promoções tá aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o nosso whatsapp está na tela do vídeo é o vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia tá e também tem um tem um site ciganoygor.com.br dicas de banho simpatias e orações tá tudo comprovado tudo funciona pessoal são cinco perguntas por um valor simbólico chama no whatsapp não fique na dúvida com a sua energia essa tiragem serve pra todo mundo porém tome decisões com a sua energia é o que eu sempre falo energia da mesa é da poderosa maravilhosa ciganinha coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ative a energia da ciganinha na sua vida primeira letra primeira letra não vamos lá primeira carta aqui pra você que escolheu a opção 2 uma pessoa percebeu que tentar te esquecer é inútil eu vou revelar pra vocês iniciais do nome do sobrenome ou do apelido desse ser humano lembrando se trata de uma leitura intuitiva realizada pelo cigano eagle com o seu dom cigano meu dom cigano né todo cigano tem um dom do povo cigano e esse é o meu dom que eu faço com amor pra vocês pra você do cristal dourado vou ler primeiro pra quem está afastado ou afastado já teve um relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada morou junto ou está namorando sério quatro de ouros quatro de ouros fala que essa pessoa não te esquece tentou te esquecer mas viu que é inútil tentar te esquecer por quê? o quatro de ouros fala que essa pessoa tem apego a você e não te esquece de jeito nenhum simplesmente isso e por isso essa pessoa tem um desejo de marcar com você pra ter uma conversa frente a frente aí vão vir algumas pessoas mas tem dez anos, vinte anos meu amor se tem vinte anos e você não fez nada é porque você não ama essa pessoa porque se eu to longe de alguém dez anos, oito anos, sete anos eu já tinha feito uma amarração, uma unificação há muito tempo então essa pessoa vai vir até você claro, se você acreditar vai marcar uma conversa com você e esse ser humano aqui vai querer um recomeço mas vai te falar muitas verdades vai te dar razão por algumas situações vai ter uma conversa franca, lúcida e verdadeira com você a espiritualidade fala que é uma justiça que vai ser feita na sua vida a ciganinha fala isso na hora que essa pessoa estiver se abrindo pra você você vai ficar tão feliz e você vai ficar com uma energia maravilhosa e esse ser humano vem até você o oito de ouros fala que essa pessoa vai chegar até você querendo um recomeço já demorou muito pra muita gente e essa pessoa vai querer esse recomeço vem momentos de colheita você esperou e agora você vai ter seus momentos entenda é hora de você iniciar alguma coisa se você vai querer ou não um direito seu mas a espiritualidade vai trazer esse ser humano até você pra você tomar a sua decisão e aí você vai alcançar o objetivo que você quiser três de copas fala tá que essa pessoa tinha dúvida se te amava ou não hoje eu tenho certeza que ainda te ama por isso que vai ver essa comunicação aonde vai trazer pra você que tá vendo esse vídeo grandes celebrações grandes alegrias tá eu vejo você comemorando muito esse contato o oito de copas fala pra gente que essa pessoa aqui se afastou sentindo amor tá quando virou as costas saiu sentindo amor não foi falta de amor só foi uma pessoa imatura uma pessoa ingrata ou ingrato tá porém apanhou da vida e agora volta com um rabinho entre as pernas o seis de espadas é muito claro quando fala de novo que essa pessoa se afastou pela mente mas vai se movimentar realmente está distante de você e vem evitando te esquecer porque não consegue te esquecer você marcou essa pessoa você tem qualidades que essa pessoa não achou em outra tá por isso essa pessoa foi orientada ou orientado por alguém ou por um espírito ou por uma entidade a te procurar pra poder tentar corrigir a situação que vocês estão passando essa pessoa de alguma forma fez algum tipo de viagem espiritual conexão espiritual aonde teve sabedoria e vai ter mais sabedoria aonde criou um novo panorama aonde você aparece com uma pessoa ideal pra ele ou ela valorizar então essa pessoa se arrepende de ter se afastado e vem tentando se acertar com você se você quiser vem demonstrando paixão vem querendo cicatrizar alguma ferida no seu coração para vocês viverem momentos melhores essa pessoa está sofrendo muito pelo que fez com você fez de você sofrer e agora está colhendo sofrimento e vem te pedindo perdão pra você que está no relacionamento está casada casado ou morando junto ou namorando sério quatro de ouros fala que essa pessoa tem muito apego a você não te esquece de jeito nenhum vai conversar com você para tentar acertar esse relacionamento para que vocês vivam ou vivem possam viver momentos melhores com verdade com mais felicidade tá vem algum tipo de esclarecimento pra vocês aonde você vai ficar muito feliz e veja um momento de estabilidade chegando é como se vocês fossem recomeçar a relação de vocês mas com mais verdade com mais honestidade com mais demonstração de amor e de carinho algumas pessoas desse montinho foram traídas ou traíram tá vejo resolução desse problema e vocês seguindo adiante pra quem não ouve traição você desconfia que foi traído ou traída tá mas isso aqui vejo ficando pra trás e vejo o relacionamento de vocês entrando de uma forma melhor tendo estabilidade tendo concretizações e felicidade é como se você tivesse dado uma chance ou você tivesse tido uma chance pra corrigir isso aí fato é que o relacionamento vai ficar equilibrado tá eu vejo movimentações favoráveis e vejo o passado ficando pra trás e vocês se equilibrando o dois de pau fala que vocês vão entrar num período de paixão de desejo de momentos mais gostosos aonde vai acabar as indecisões as nostalgias tá e as brigas que coisa gostosa hein salve a ciganinha coloque três vezes o número 7 a palavra ativar aí pra você que está conhecendo alguém você é solteiro ou solteiro está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve relacionamento sério eu friso bem que tem gente que fala você não fala pros solteiros se você tá conhecendo alguém você não tem nada sério com essa pessoa é pra você quatro de ouros você que estava conhecendo alguém ou tem um amigo ou uma amiga essa pessoa tá muito apegada a você não te esquece de jeito nenhum fica imaginando ter momentos com você já tentou te esquecer mas não consegue vem uma conversa aí que vocês vão iniciar algum tipo de relacionamento tá pra algumas pessoas amizade colorida se trata de um triângulo amoroso com a teto com o teto eu vejo continuidade e até um equilíbrio aonde essa pessoa vai te fazer uma oferta pra vocês ficarem juntos pra quem não é triângulo e está conhecendo alguém essa pessoa vai se envolver com você vejo muita paixão muito desejo no ar e vocês se completando que gostoso hein coloque três vezes a palavra ativar ative a energia da ciganinha na sua vida coloque três vezes o número sete a palavra ativar recado do coração pra vocês aqui do cristal dourado ele te ama e só pensa em você olha que gostoso a espiritualidade quando quer falar não adianta né vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa pra você obrigado pra todo mundo aí que fala da minha voz muito obrigado aí a todos vocês tá a primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que tenta te esquecer mas não consegue a segunda letra a segunda letra a letra c a segunda letra a letra c a terceira letra a letra b quarta letra temos a letra p do nome e sobrenome do apelido a quinta letra temos a letra z e a sexta e última letra a letra r do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa gostou? tá rindo? tá feliz? deixa o seu like, ative o sininho compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoa que você puder com isso você ajuda o canal e você também é ajudado ou ajudada quando a gente faz a gente recebe é lei da vida eu sou o cigano igor pessoal participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia tá? são cinco perguntas que a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado tá? a resposta é essa via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom? coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia da ciganinha na sua vida nosso site ciganoigor.com.br dicas de banho, simpatias e orações todas testadas e comprovadas vou falar que nem minha cliente ontem funciona mesmo hein? pessoal, vamos lá, olha só pra você que escolheu o cristal da cor roxa e a cor do meu cigano oito de espadas eu vou ler pra quem está afastado afastada já foi casado ou casada ou já morou junto tá bom? ou já foi namorada ou namorado sério já teve relacionamento sério oito de espadas oito de espadas oito de espadas fala que essa pessoa está triste se sentindo sem saída não vive uma boa situação passou por um momento de reflexão e com esse momento de reflexão essa pessoa vem pensando em você com muito amor e o que que aconteceu? a espiritualidade mostrou pra essa pessoa que tentar te esquecer é inútil não consegue te esquecer não consegue se desligar de você por isso que você pensa demais nesse ser humano essa pessoa está com mais clareza vai tomar ou está tomando uma decisão tá? porque a vida dele ou dela está em total desacordo com aquilo que ele ou ela queria vem em você a grande possibilidade de vivenciar uma vida amorosa fluida então o sete de copas fala pra gente que essa pessoa vai se conectar com você vai entrar em contato vai tirar a sua dúvida vai demonstrar pra você que ainda quer um envolvimento familiar com você quer ficar com você pra recuperar a família ou pra ter uma família é uma pessoa imatura porém vai se declarar pra você demonstrando que não consegue te esquecer e até mesmo confirmando pra você que errou o oito de ouros fala que essa pessoa aqui vai querer um recomeço com você vai querer se esforçar pra poder reconquistar você o dez de copas fala que essa pessoa vem com o objetivo de ser feliz no amor e de trazer felicidade pra você essa pessoa vibra uma energia de reencontro quer te ver quer estar frente a frente com você porque não consegue te esquecer percebeu que tentar te esquecer é inútil o nove de ouros fala que é um momento favorável essa pessoa acredita muito que vai ter sucesso se te procurar agora essa pessoa está totalmente arrependido arrependida por ter feito alguma coisa com você por ter se afastado de você tem uma energia de amor verdadeira aqui tá pessoal pra você que está morando junto está casado ou casada ou namorando sério essa pessoa está junto com esse ser humano oito de espadas essa pessoa percebeu que não consegue te esquecer tentar te esquecer é inútil o oito de espadas fala que por mais que vocês briguem por mais que vocês não venha venha tendo atritos essa pessoa entende que o medo de te perder é muito maior essa pessoa não consegue te esquecer por mais que fique sem se falar por mais que não queira te dar atenção não consegue e passou por uma reflexão aonde entendeu que a melhor opção é te valorizar porque se não te valorizar você vai largar essa pessoa essa pessoa realmente acordou essa pessoa tem a possibilidade sim de entender que você tem várias opções tá então por você ter várias opções essa pessoa vai se mexer porque não consegue te esquecer e não quer te perder essa pessoa vai se envolver mais nesse relacionamento em vez de o seu casamento ou a pessoa que você mora ou o seu namorado sério fazendo uma escolha e a escolha é se declarar pra você melhorar te tratar com dignidade com respeito e isso vai equilibrar muito a energia do relacionamento de vocês esse ser humano te ama só é imaturo ou imatura mas eu vejo na carta oito de ouros aí o seu relacionamento entrando numa energia de equilíbrio numa energia aonde você vai colher o melhor desse relacionamento algum tipo de plano que você tem dando certo na sua área amorosa e você estando felicidade no amor tendo uma convivência melhor em vez de uma harmonia na sua vida amorosa o 10 de copas fala de felicidade fala de muito amor e plenitude e alegria a sorte está com você e está no seu relacionamento e vem momentos melhores aí momentos favoráveis para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa você é solteiro ou solteira e nunca teve nada sério com essa pessoa o oito de espadas fala que esse ser humano que está te conhecendo o que você conhece não consegue te esquecer tem desejo por você essa pessoa não tem como fugir de você o três de espadas fala que essa pessoa hoje está com mais clareza do que quer e do que deseja e vai querer se envolver com você sim vai demonstrar um pouco mais de interesse vai eliminar as dúvidas e vai se jogar nos seus caminhos vai se declarar de alguma forma para você e isso vai te deixar bem feliz tá eu vejo estabilidade chegando e possibilidade de vocês formarem uma família igual a ser humano então se você meu amigo ou minha amiga estava conhecendo alguém a pessoa do nada deu uma mudada veja essa pessoa se equilibrando se permitindo vivenciar essa aventura para você que já conhece aquele amigo ou aquela amiga essa pessoa está te olhando diferente te deseja e vai demonstrar para você que quer você que quer trazer felicidade para você o nove de ouros fala que é o momento favorável para isso acontecer e veja essa pessoa acreditando muito na possibilidade de vocês terem esse envolvimento gostoso salve a ciganinha vou revelar para vocês agora as letras das iniciais do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa primeiro vou trazer o recado da ciganinha para você ó não aceite o relacionamento que te faça sofrer para você que quer iniciar um relacionamento você passou por algum tipo de tristeza então a ciganinha fala para você o seguinte agora aprenda a entrar num relacionamento de cabeça mas de cabeça tranquila aonde você vai ser prioridade qualquer pessoa que quiser esse relacionamento com você vai ter que te aceitar do jeito que você é não demonstre uma situação que você não vai sustentar seja você mesmo gostou de você eu gosto de você tem que ser da forma que você é muita gente que erra e tenta ser o que a pessoa quer que você seja a ciganinha manda te falar as iniciais do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa agora mas primeiro participe das nossas promoções aonde eu cigano igua respondo 5 perguntas por um valor simbólico tá bom whatsapp na tela do vídeo resposta dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado ok pessoal resposta via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou ligação de vídeo e pra você que quer anunciar a sua empresa aqui entre em contato com a gente tá bom nossas parcerias cristal da cor roxa primeira letra do nome sobrenome do apelido letra x segunda letra a letra n terceira letra a letra e quarta letra a letra h quinta letra a letra a e a sexta e última letra do nome sobrenome do apelido letra i letra i de igor e compartilha esse vídeo se inscreva no canal um beijo no coração que meu povo cigano traga luz prosperidade e amor a vocês e aí eu não posso não não que eu eu não